O que aconteceu? Mecureceu e... Meu, é frio pra caramba, véi Mais frio que Tóquio, hein Ou tanto quanto, ou mais frio que Tóquio Agora a gente tá indo pro Times Square Andando, né E a gente já andou uns 10 minutos pra ir na loja de 99 cents E agora, meu, a gente tá indo pro Times Square Mas, nossa, é frio pra caramba E aqui o pessoal anda rápido demais, véi E sei lá, as pessoas da loja Nem falam obrigado direito, né Sei lá, pessoal, tudo estressado É muito frio lá fora e agora vejo que tem gente dançando ali em cima, não sei porquê Não sei porquê, mas tem gente dançando, engraçado, né? É, olha como que é a Ingenema aqui, gigantesca, é maior que eu já vi, maior que toda a cidade de Tóquio Se bem que lá em Tóquio tem uma Ingenema que é uns 4 andares, né, mas não sei Barata não, triste, lá no Japão tinha muita coisa barata, sabe? Aí eu adorava, mas aqui tá tipo preço normal, sabe? Meu olho é gigante Meu olho é gigante Olha como é grande, tem 3 andares, sabe? É muito grande aqui, velho, muito grande E vamos lá de volta pro frio, né? Né? E agora a gente vai num lugar que vende sushi baratinho Nossa, tá frio, hein? Ó gente, polícia no cavalo Por que eles fazem isso? Aeropostale Pronto gente, agora vim num lugar que chama Lassabi, sushi e bento E como o nome diz, rende sushi e bento, né? Vamos ver como que é aqui dentro Meu namorado quis e eu vim aqui Olha, gente, tem bebidas Acho que tem onigiri Tem chá japonês Esse é o Yochi, é bem famoso Tem sushi R$8,95, olha lá Um pacote com sushizinho Tem o bento, teriyaki bento R$9,15 E vem uma marmita, né? Marmita que fala, né? R$9,15 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 Oh, realmente? R$9,50 Chicken curry, katsu e bento Legal, gente, legal Tem gyoza também, R$2,95 Legal, né, gente? Ó, wasabi Jirame Igual do vídeo que eu mostrei da outra vez E é esse negócio aqui, ó, lembra? E é feito por japoneses mesmo Tem muitos japoneses trabalhando aqui E é isso aí Vou comer agora Foi horrível Por causa que a gente teve que esperá-la Eternamente pra menina trazer o troco Que ela tinha esquecido Pior coisa é ser esquecido pelo garçom Não é mesmo? Tchau 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 Tchau